Por que você coloca que dado pessoal é a pessoa? Os dados pessoais, se forem retirados da pessoa e submetidos a uma ideia de propriedade, eles podem até ser utilizados contra a pessoa. E na verdade, o que interessa para a pessoa através do que a gente chama de proteção de dados pessoais? Interessa que hoje em dia, cada vez mais, a pessoa não é reconhecida diretamente, fisicamente, frente a frente, mas muitos serviços, muitos negócios reconhecem o cidadão através dos seus dados. Cada vez é menos necessário que você vá para uma agência bancária, porque você faz tudo pelo telefone, pela internet. Isso se repete em inúmeros campos, em inúmeras situações. Isso quer dizer o quê? Que cada vez mais a tua presença pessoal está sendo substituída pela presença das suas informações. E essas informações vão ser válidas se elas refletirem diretamente quem você é. Você, cada vez mais, passa a ser as informações sobre você e não somente a sua pessoa. Isso é como se houvesse um corpo eletrônico seu, além de um corpo físico. E é necessário que essas informações sobre você, que são você, sejam protegidas, porque elas têm que ser verdadeiras, têm que ser atualizadas. Caso contrário, a pessoa pode ser prejudicada, caso contrário, a pessoa pode ser julgada com base em falsas informações a seu respeito, discriminada, deixada de lado. Ela pode perder oportunidades e perder vários direitos, muito além da sua privacidade. Nesse sentido, é importante que se tenha a ideia de que, quando se trata de informação pessoal, está se protegendo, não algo que sai da pessoa e pode ser tratado, pode ser propriedade de alguém, mas está se tratando da própria pessoa. O que se faz com a informação pessoal, se faz com a própria pessoa, porque cada vez mais reflete muito diretamente sobre sua própria vida. Nesse cenário, o projeto de lei de proteção de dados pessoais, que já foi apresentado, ele pensa dessa forma, ele está estruturado para fazer que o dado pessoal seja a pessoa? O projeto de lei, segundo o 276, apresentado pelo governo federal e o parlamento, que atualmente está no Congresso, foi pensado justamente nessa ótica. Por exemplo, o dado pessoal não pode ser apropriado, ele não pode ser propriedade de ninguém, nesse sentido, ele não pode se desgrudar da pessoa, ele sempre mantém a pessoa no seu controle, é a pessoa que vai tomar as decisões fundamentais sobre o que pode, sobre o que não pode ser feito com seus dados. E a base, digamos assim, filosófica, jurídica do projeto, é a ideia de que os dados pessoais são parte da personalidade de cada um de nós. E nesse sentido, qualquer ofensa, qualquer mal tratamento de dados pessoais, é uma ofensa à própria personalidade da pessoa. E é por isso que eles merecem proteção, não propriamente somente para que haja segurança jurídica no mercado, facilidade no tratamento de dados pessoais pelo governo, por entes privados, para isso também. Mas o fundamento principal do projeto é reconhecer que hoje em dia, cada vez mais, nós somos nossos próprios dados, e se eles não forem exatos, se nós não tivermos controle sobre nossos dados, nós perdemos controle sobre nós mesmos e sobre nossas vidas. Um caso como, por exemplo, esse recente anúncio do Facebook que vai usar dados do WhatsApp para permitir publicidade, isso entra na proteção de dados pessoais? Qualquer utilização de dados pessoais estabelecida por uma empresa, pelo governo, entra no âmbito da regulação de dados pessoais, principalmente se ela for algo contrário aos interesses da pessoa, contrária ao que foi prometido para a pessoa, para o titular dos dados, se ela for feita de uma forma que não é transparente, ilícita, leal. Por isso que qualquer movimentação, qualquer mudança de maior porte, como me pareceu essa, que deve ser analisada com detalhes, é um tema que tem que ser abordado e analisado à luz dos princípios de proteção de dados. Hoje em dia, o Comissário de Proteção de Dados do Reino Unido já abriu um caso, vai investigar o caso, outras entidades, outras autoridades de proteção de dados, provavelmente vão também examinar o caso, e é o fato de que o Federal Trade Commission, eventualmente, possa também verificar o caso, à luz do acordo que fez com o Facebook, quando da aquisição do WhatsApp. Mas é um tema claramente ligado diretamente à proteção de dados, obviamente. A gente tem a questão dos dados anônimos, o que fazer com esses dados anônimos, como garantir que esse dado anônimo não possa viaferir a privacidade da pessoa? O dado anônimo não é pessoal porque não é anônimo, mas, dito isso, muitas vezes esse dado, mesmo sendo anônimo, pode repercutir na vida de uma pessoa. Se por algum meio técnico a pessoa for identificada a partir do dado anônimo, que hoje em dia é possível por meios estatísticos técnicos, ela pode ser afetada, o dado vira um dado pessoal. E mesmo a utilização anônima de dados, por exemplo, um perfil anônimo sobre uma pessoa, que uma empresa pode ter, por exemplo, para dirigir publicidade, é um fato, é um dado que mesmo ser anônimo, entre aspas, ele vai repercutir diretamente na vida de um indivíduo. E se aquele perfil for utilizado, vamos conjetuar, para evitar que aquela pessoa tenha acesso a uma promoção, para precificar o preço de um seguro, sem que a pessoa saiba que seus dados estão sendo tratados, por que anônimos. Então, a gente está diante de um caso em que informações, mesmo anônimas, vão repercutir na vida de uma pessoa. Então, abrindo um espaço para que, mesmo dados anônimos, tenham ou devam ser sujeitos a algum tipo de regulação. Que não deve, em muitos casos, ser tão pesada, complexa, como a dos dados pessoais, porque muitas vezes os dados anônimos são utilizados, sim, no interesse do indivíduo, e não causam algum prejuízo para ele, mas que deve ser vista com cuidado, para evitar que, através da anonimação de dados, se abra uma espécie de brecha, na estrutura protetiva, que a lei propõe. Nesse caso aí, quem ficaria atento a isso, seria a autoridade de proteção de dados? É, hoje em dia, com a dinâmica do mercado, com a dinâmica do avanço da tecnologia, é muito difícil, que a lei consiga diretamente abordar todos os casos que são relevantes, quanto mais um caso desse, que pode variar muito de uma situação para outra. Por isso, esse é um dos principais motivos pelos quais sempre foi ressaltada a necessidade de que há uma lei que regule dados pessoais, seja também adicionada, criada uma autoridade técnica competente para determinar alguns procedimentos, algumas regulações infralegais, para opinar sobre casos específicos, sobre dados pessoais, em situações em que a lei, de uma forma geral, não poderia abordar. Se a lei fosse abordar cada situação de anonimato, teria uma lei que engessaria o serviço público, engessaria o mercado, e não beneficiaria o cidadão. Uma autoridade pode fazer isso com muita maior eficiência, porque ela vai ser mais rápida, ela vai poder sopesar critérios técnicos e critérios sob interesse social, de uma forma que jamais, que não caberia jamais ao justiciário fazer, por exemplo. O justiciário, ele resolve problemas. A autoridade, ela está aí também para antecipar os problemas e proporcionar soluções mais adequadas ao desenvolvimento tecnológico.